Música Falando do trabalho dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, nós vamos ver que estes dois profissionais tem várias atribuições em comuns, que ambos executam dentro da atenção base. São atribuições comuns ao agente comunitário e ao agente de combate a endemias. Realizar o diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território que atua, contribuindo para o processo de territorialização e de mapeamento da área de atuação da equipe. Então, quando o agente comunitário, o agente de combate a endemias, realiza o cadastramento e o diagnóstico do território de atuação, nós conseguimos aí ter uma noção geral de como é esta população que nós atendemos, quais são as suas maiores características, quais são as doenças mais presentes nessa comunidade, quais são os problemas sanitários, epidemiológicos. A territorialização se constitui um ato importante dentro do trabalho do agente comunitário, porque a partir do momento em que o profissional conhece melhor a sua comunidade, ele consegue trabalhar desenvolvendo ações direcionadas especialmente às necessidades dessas pessoas que fazem parte dessa comunidade. É uma atribuição do agente comunitário e do agente de combate a endemias desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, principalmente aqueles que são mais prevalentes no território. E também ações de vigilância em saúde, através das visitas domiciliares, que são realizadas regularmente, e de ações educativas, tanto individuais como coletivas. Essas ações podem ser realizadas dentro da unidade básica de saúde, ou na unidade de saúde da família, no domicílio e também em todos os outros espaços da comunidade. E também faz parte, inclusive, do trabalho dos agentes de combate a endemias e dos ACS, a investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças e agravos, junto a outros profissionais da equipe, quando for necessário. Então, professora, o agente comunitário, o agente de combate à endemia, pode desenvolver uma atividade educativa, dando uma palestra sobre determinado tema de saúde? Sim. Faz parte do trabalho desses profissionais desenvolver ações educativas, tanto no nível individual quanto coletivo. Esses profissionais também realizam visitas domiciliares, com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe, e conforme a necessidade de saúde da população. Essas visitas, pessoal, visam monitorar a situação das famílias e dos indivíduos que são do território de atuação desta equipe, principalmente dando uma atenção aí às pessoas que têm agravos e condições que necessitam de maior número de visitas domiciliares. Por exemplo, um paciente acamado, pacientes com doenças crônicas que fazem parte do território de atuação, gestantes, puérperas, enfim, todas as demandas identificadas pelos membros da equipe durante as reuniões de discussões de casos, e também de demandas que o próprio agente comunitário, o agente de combate à endemia, identifica durante o seu trabalho, durante as visitas domiciliares. São atribuições comuns aos dois profissionais identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueios de transmissão de doenças infecciosas e agravos. Então, por exemplo, tanto o agente de combate à endemia como agente comunitário, pode perceber, por exemplo, a presença de um terreno baldio nas proximidades de determinados domicílios, que pode virar aí um foco de proliferação de vetores causadores de doenças infecciosas e de outros agravos à saúde. Então, o profissional identifica essas áreas de risco e faz o bloqueio e pode intermediar as ações para prevenir o agravo dos problemas de saúde dessa população do território. São atribuições comuns orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de prevenção individual e coletiva. São atribuições comuns também ao agente comunitário ou agente de combate a endemias, a identificação de casos suspeitos de doenças e agravos, o encaminhamento dos usuários para a unidade de saúde de referência, o registro e a comunicação do fato à autoridade de saúde responsável do território. Também esses profissionais devem informar e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores. O agente de combate a endemias e o agente comunitário de saúde também deve conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. Então, por exemplo, o agente comunitário, o agente de combate a endemias, fazendo parte de uma equipe de atenção básica ou de estratégia de saúde da família, ele tem o dever de saber, por exemplo, quais são os horários de funcionamento da sua unidade, o horário dos atendimentos médicos, do funcionamento da sala de vacina, quais serviços são oferecidos por essa unidade em que ele está inserido para que ele possa orientar a população quando é só tiver dúvidas em relação a este funcionamento ou também para orientá-la a procurar estes serviços nos horários adequados. Também esses profissionais devem estimular a participação da comunidade dentro das políticas públicas voltadas para a área da saúde, identificar aí parceiros e recursos na comunidade que podem potencializar as ações intersetoriais de relevância para a promoção da qualidade de vida da população, como ações e programas de educação, de esporte, de lazer, de assistência social, entre outros. O agente comunitário, o agente de combate a endemias, pode identificar, por exemplo, a escola como um espaço de potencialização das ações de saúde, uma igreja, uma associação de bairro, vários setores sociais que podem aí agregar valores e se relacionar junto com a equipe de atenção básica para promover saúde. Também eles devem exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas através de legislação específica da categoria ou de outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal. Essas ações que nós falamos são comuns aos dois profissionais, aos agentes de combate a endemias e aos agentes comunitários de saúde.